Com o senhor Marcos, ele é pai da Raquel, a Raquel fez um curso de auxiliar de veterinário conosco aqui. Ela chegou aqui por acaso, um dia, com a calopsita dela. Eu nem sabia que ela tinha esse cachorro maravilhoso. Ela está gostando muito de mim, mas todos de mim, tá? É, chega, para, bom, para. Então, na verdade, o Aslan é da Raquel, a Raquel chegou aqui com as calopsitas, viu que a gente tinha um curso aqui e resolveu fazer um curso de auxiliar de veterinário. Para mim, a surpresa, foi uma das melhores alunas que eu tive aqui. Ela fez o curso de baintosa, fez o curso de auxiliar de veterinário e ela falou muito a respeito da origem dela, que ela tem uma loja de produtos acessórios. Até que o senhor Marcos está tendo a vender aqui um microfone para nós. Marcos, me conta uma coisa. Esse cachorrinho é de ideia sua ou é da ideia dela mesmo? É do meu filho. É do seu filho? Ah, você tem um filho também que tem esse cachorrinho? É, é. E a Raquel, então ela veio cá, gostou de estar fazendo veterinário agora? É, está fazendo veterinário. Que maravilha. Ela vai dar uma excelente veterinária, porque ela leva jeito para a situação. Ela gosta muito da veterinária. Gostou muito do curso. Você viu o carinho dela com os cachorros aqui, ó. E eu estava aqui exatamente falando dos cuidados que a gente fez. Todos os cuidados aqui, a partir de agora, ela vai poder, ela mesmo, fazer isso aqui. A veterinária é muito boa, porque ela vai ajudar a prevenir doenças, a tratar de cachorro. E eu sei que ela leva muito jeito. Ela estava até querendo falar em abrir um pet shop para ela, uma coisa assim, não era isso? É, mas está já o caminho, né? É o caminho, né? Pelo menos ela já fez o curso, já está gostando. Tem ali toda a estrutura já do começo. Você já é comerciante há muitos anos, não é? Você trabalha com o quê? Está indo bem lá também. Você trabalha com o quê? Eu fico na loja também, né? Na loja do senhor ou é dela? É, na loja da informática mesmo, né? E esse mercado é um mercado que está bom? Ele está em ascendência? Está indo bem. Está indo bem? O senhor trabalha com isso há quantos anos? Tem uns 30 anos. 30 anos? Então você já está aposentou já? É, agora está na mão dela. E como é que o senhor faz para lidar com o cachorro? O cachorro dá trabalho para o senhor em casa ou ele gosta? Não dá trabalho. Ele é inteligente, o cachorro é inteligente. Nós gravamos aqui uma hoje mais de manhã com um cachorro desse que estava com 15 anos, né? 15 anos, foi? E na verdade o de 15 anos, assim, ele é muito dócil, é tranquilo, não dá trabalho. O senhor chega a sair com ele na mão, ele não dá trabalho. Não dá trabalho. Ele gosta de bicho, né? Ele gosta de bicho. Passarim, gato. Adora isso. Vai correr atrás de bichinho. Até passarinho ele gosta, criança também gosta muito. Ele gosta do passarinho mesmo ou gosta de correr atrás do passarinho? Não, pode pôr passarinho, as calopsias. Ah, as calopsias estão em cima dele. É, então a Raquel brinca, eu banho as calopsias na FD. Então eu vou até pedir para fazer um videozinho das calopsias que você está andando em cima dele. Ah, eu vou pô, eu vou pedir ela para fazer. E a Raquel foi pedir que o senhor trouxe para trazer ela aqui ou ela que pediu para o senhor trazer aqui? Ela pediu. E ela está trabalhando um pôde muito. Então tá, é só para a gente dar um oizinho para o senhor aqui. Ele foi vacinado aqui da vacina de raiva, vacina de giádia e vacina de banho que guarde. Essa é uma prevenção que protege contra toda doença. Ele pode sair na rua e ele não vai pegar. Para o senhor ter a noção da importância dessa vacinação, essa vacina de giádia, quando a gente dá, a giádia é um parasito nosso. Se o senhor for lá na rua e ele pisar no cocô do cachorrinho, ele pode trazer para dentro de casa e vai lamber o cocôzinho. E o ocisto, que é a fase infectante, sai lá no intestino dele sem contaminar a gente. A giádia é um parasito da intestinal nosso, só para eu ter uma noção da importância disso. Eu tinha um amigo que foi para o Canadá, ele foi no Canadá, morava no Canadá e foi passear nos Estados Unidos. Ele foi nos Estados Unidos, pegou a giádia lá e voltou para o Canadá. E os médicos descobriam que ele estava com a giádia. Isso é porque a gente quer se colocar um carburão na porta para recolher as fezes dele, para não deixar isso virar. O senhor vê a importância de um país de primeiro mundo, para um país de terceiro mundo. Assim, em termos de evolução na área de saúde, o Canadá está muito na frente da gente. E aí eles não querem deixar a giádia espalhar. E nós já temos aqui uma vacina para giádia, que evolução. Quando eu formei veterinária, as vacinas que hoje é uma ócula, ela triplicitava o vírus de sinomose e hepatite. Foi aumentando, aumentando, eu já tenho uma ócula. Já tenho a giádia e tenho a raiva separada. Então o cachorro do senhor está bem vacinado, eu sei que ele está bem vacinado. Inclusive eu acho que ele é vacinado de leishmaniose também. Sua filha tem um cuidado todo especial com ele. E foi esse o caminho pelo qual ela pode ter vindo para fazer um curso aqui e virar veterinária. Espero que eu tenha uma parceira ali, uma colega de trabalho que vai ser muito eficiente. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por você ter participado um pouquinho com a gente. E o senhor vai ver o nosso vídeo do seu lado no YouTube lá. Nós estamos com a cabeça branca, né? A gente tem que começar a espalhar aí as coisas boas. E ele gostou muito de mim. E amanhã vai para a aula lá também. É, vai para a aula também? Ele tem uma aulinha. Amanhã, na aula com a Raquel vai. Ah, é? Ele vai para a aula também? Com ela e com ele? Não, amanhã vai. Amanhã vai. Especificamente, ele vai para apresentar ela na aula de escola lá. Isso é muito bom. Vai ensinar aquela... E a escola está aproveitando o modelo, né? É, vai ensinar algumas particularidades, inclusive, da raça também. É, a particularidade da raça. Porque nós temos hoje... E a parte óssea também vai ter. É, no nosso canal. Hoje nós estamos gravando uma série aí, inclusive nós gravamos com ele. Uma série de sinofilia. O que é que é sinofilia? Conhecimento da raça. É, para conhecer, na verdade, a sinofilia é para conhecer as características, não só fisiológica, é, da parte dessa coisa de locomoção, da parte de anatomia, mas também para conhecer o padrão de comportamento. Se o senhor ver um cachorro desse aqui e olhar um labrador, se fosse um labrador, não tinha ficado aqui nem um minuto aqui em cima. É. Não, esse aqui é a... É, o Golden é um cachorro extremamente tranquilo, né? Bom. É, e ele gosta de gente, ele não gosta de ficar sozinho. Não gosta de ficar sozinho, esse é um das características da raça. Ele sai de uma sala e vai para outra sala. É, e eles são quietinhos, ele tá aqui, parece que ele tá vendo que ele tá sendo filmado, entendeu? Assim, é um padrão de comportamento muito bom. E aí é bom a gente ver quem tá vivendo com eles assim, porque eu garanto pro senhor, o senhor não tem nada pra falar de mal dele, tem? Não. Só de bem. É. Agora, se fosse um labrador, você tá... Ah, esse cachorro dá trabalho demais. Não, não, é bagunça total. Só mora em casa ou mora em apartamento? Apartamento. Apartamento? É. Pois é, e ele mora aí, ele vive aí no apartamento. Uma coisa, comporta bem... Não tem, dá trabalho quase do jeito nenhum. Talvez se fosse um pichezinho, dava mais trabalho que ele, né? A gente já teve um piche. É, o piche dava mais trabalho. Aqui, bichinho pequenininho, que bode, bravo, agressivo, né? É, bravo. E já esse, não tem esse padrão. E ele tá falando aqui, ó, nós só na tela aqui, ó. Ele veio da Grã-Bretanha, um cachorro que vem, a origem dele é da Grã-Bretanha. O porte dele é grande, a área de criação dele é média, pode ter que o senhor tá criando em um apartamento. É, e o temperamento é dócil, é, a atividade dele é moderada, não é um cachorro que precisa de uma atividade muito grande, entendeu? E também, a pelagem dele é um pouco mais alongada, ondulada, né? Essa... Ele não late. Ó, se eu tiver noção, o cachorro do senhor tá melhor do que o que tá na tela ali, ó, em termos de padrão da raça. Ah, o que tá na tela não é tão... O do senhor é melhor do que o dele, em termos de conformação de a pele. Nós tiramos foto dele hoje, fizemos tudo aqui com ele. Nós vamos mandar isso pra Raquel, Raquel vai entrar no nosso... E depois o senhor vai entrar no nosso pódio de peça lá também, vai ver o senhor lá também, participando lá. Um prazerão, que Deus abençoe o senhor, tá? Muito obrigado pela participação aqui especial. Participação especial de Somar, gente. Pode vir cá, manda. Raquel mandou o cachorrinho pra tomar banho, ainda veio o pai ainda, o avô, na verdade, é o avô do cachorro. Vem trazê-lo e vem buscar pra ela. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Raquel, tchau, tchau, um abraço pra você. Eu tô esperando você aqui e eu quero ver você formada em veterinária o mais rápido possível. Tá? Que Deus te abençoe, um abração, fique com Deus, um abração pra vocês. Clique no nosso canal, gente, se vocês quiserem, pode trazer o cachorrinho pra vocês pra fazer uma gravação com a gente aqui, pra gente colocar aí no nosso pódio de peça. Um abraço, fique com Deus, um abração, senhor Marcos, obrigado.